O que é o Paredão de Bunda? Junta a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Todas em fila, um paredão de bunda Junta a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Vem, vem aqui, organiza, organiza, vai Um paredão de bunda, um paredão de bunda Uma fila de gatinhas, todas elas, ai meu Deus O que é isso, o que é isso? Um paredão de bunda, uma fila de gatinhas Todas empinando a bunda Abre as perninhas, bota a mão no joelhinho Faz o movimento, movimento do quadril Abre as perninhas, bota a mão no joelhinho, mamãe Agora faz o movimento, movimento do quadril Bota pagodão.net Alô meu amigo parceiro da aventura Sou seu fã, viu? É, é verdade Pé de pato na rochadeira, mais original do Brasil Hoje chama a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Todas elas em fila, empinando a bunda A Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda Um paredão de bunda, um paredão de bunda Um paredão de bunda, um paredão de bunda Um paredão de bunda, um paredão de bunda Uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda Abre as perninhas, bota a mão no joelhinho Faz o movimento, movimento do quadril Abre as perninhas, bota a mão no joelhinho Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vocês quatro aí, isso Produção, elas quatro, sobe elas quatro, sobe rapidinho, rapidinho Força! Aí, isso Pronto, vamos fazer o seguinte Vamos fingir, você vai ser a Tati, a Luciana Você vai ser, aliás não, você vai ser a Priscila e ela a Raimunda Viu, que bumbum A Raimunda é a maior Junta a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Uma fila de gatinhas, todas empinando a bunda Junta a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimunda Uma fila de gatinhas, meu Deus, que que é isso? Vai, vai, vai Paredão de bunda, paredão de bunda, paredão de bunda Vira, vira, agora virou, virou, vira pro pessoal Isso Isso, a rapaziada quer ver, negona Paredão de bunda, paredão de bunda Uma fila de mulheres, todas empinando a bunda Paredão de bunda, paredão de... Paredão de bunda, paredão de... Paredão de bunda, paredão de... Paredão de bunda, paredão de bunda Mostra pra ele, pé de pato Pé de pato, arrocha